Oi meus amores, tudo bom? Começando mais um vídeo aqui no canal, acabei de tomar café, já tomei um banho também Tá friozinho, né? Mas hoje eu quero colocar a casa em ordem, vou fazer uma faxina, gente, aqui no apartamento Aquela faxina, sabe? Que você quer colocar a casa toda em ordem, quer colocar bagunça no lugar também Vou passar um pano, tirar pó da casa também, vou lavar o banheiro, vou tentar fazer o máximo de coisa possível Vocês sabem que eu gosto de fazer as coisas aos poucos, mas gente, tá impossível hoje Então tudo que eu consegui fazer hoje eu quero adiantar, o que eu não consegui eu faço os outros dias Bom, e depois que o Zeus chegou na nossa família, gente, eu não consegui mais colocar minha casa em ordem Vai fazer uma semana que ele chegou e, gente, eu não consegui, literalmente, porque deu muita correria, né? Tivemos que levar ele pra fazer exame, levar no veterinário, marquei castração, levei pra castrar O Zeus já foi castrado essa semana e nesses dois últimos dias que ele foi castrado Eu tirei um tempinho pra ficar com ele, dar atenção pra ele, né? Mas, enfim, depois eu quero gravar pra vocês um vídeo específico contando tudo como foi Mas hoje eu vou colocar a casa em ordem, vou fazer uma faxina aqui no apartamento E quero mostrar tudinho pra vocês Gente, tô até pensando em começar pelo banheiro Não sei, vou decidir ainda Normalmente começo pelo quarto, mas tô pensando em começar pelo banheiro Gente, deixa eu mostrar a bagunça desse quarto pra vocês Na verdade, assim, a cama tá bagunçada, né? Porque a gente dormiu E aqui, gente, temos um doguinho Olha que coisa mais fofa do mundo, da mãe Eu coloquei a cobertinha aqui, gente Ele tá dormindo na caminha da Zara A Zara emprestou pra ele, né? Porque a mãe ainda não comprou uma caminha pro neném Gente, olha como que ele tá Ele tá de roupinha cirúrgica, né, meu píncipe? Fala, eu tô de roupinha cirúrgica, meus amiguinhos Roupinha cirúrgica Olha a roupinha dele, gente Como que tá, ó Roupinha azul, né, meu amor? Ai, fala Gente, faz dois dias que eu fui castrado Mas tá tudo bem, né, meu píncipe? E a Zara está muito preocupada com a faxina Gente, muito Ela está deitada aqui, ó Ai, que piguicinha Ai, que piguicinha Olha isso, gente O olho tá Fechadinho Porque ela está num sono profundo O Zeus tá deitado lá no quarto E a Zara aqui na sala, gente No meio das almofadas Do jeitinho que ela gosta E eu vou começar por onde, gente? Vou começar pelo banheiro mesmo O quarto está bagunçado Mas o que está mais sujo O que está mais me incomodando É o banheiro Porque olha esse box, gente Está muito sujo Preciso lavar urgente esse banheiro Quero limpar também esse espelho Vou tirar minhas plantinhas daqui Guardar essa bagunça Enfim, olha o espelho, gente Como que tá Preciso dar uma boa limpada nesse banheiro Então, bora pra faxina I've got this feeling I'm feeling you could be the one I see no reason Why I should ever let you go I don't wanna wake up If I'm dreaming Because you know I can't get enough Of this feeling you're giving me Don't wanna wake up No, I don't wanna wake up I don't wanna wake up Without you Baby, without I wouldn't know what to do Baby, without You I wouldn't know what to Oh, you know Oh, you know Oh, you know I wouldn't know what to do I wouldn't know what to do Oh, you know Oh, you know Oh, you know Baby, without Oh, you know Oh, you know I wouldn't know what to do Oh, you know Oh, you know Oh, you know I don't wanna wake up I don't wanna wake up If I'm dreaming Because you know I can't get enough Of this feeling you're giving me Don't wanna wake up I don't wanna wake up Don't wanna wake up Without you Baby, without I don't wanna wake up Oh, you know I wouldn't know what to do Oh, you know Baby, without Oh, you know I wouldn't know what to do Oh, you know Oh, you know Oh, you know You got me wrapped around your finger Tell me what you wanna do I think we're part of something bigger And now my mind is filled with you Oh, you know 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 Baby, without Oh, you know I wouldn't know what to Oh, you know Baby, without Yeah Se inscreva. 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 ela de novo. Enfim, gente, troquei ele em sol, edredom e o quarto ficou assim. Tá bem cheirosinho já, mas só falta passar um pano mesmo. Gente, deixa eu mostrar agora a bagunça que está essa sala. Olha isso. Olha em cima da minha mesa quanta coisa. Faz tempo que eu não vejo a minha mesa desse jeito, gente. Olha quanta coisa tem que tá meu óculos, tem coleira da Zara e dos Eus, tem carregador também, esse tapete, ele está enrolado aqui, gente, porque ele estava na sala, mas nós tivemos que tirar, né, para os Eus não fazerem xixi, então eu preciso guardar esse tapete. Aí aqui tem um presentinho que eu ganhei da minha irmã e olha que coisa mais linda essa gravatinha, gente, do Mickey. Amei. Aí veio também esse lacinho, ó, que daí a gravatinha eu coloco no Eus e esse lacinho eu coloco na Zara. Enfim, preciso guardar toda essa bagunça aqui. A máquina está fazendo barulho, porque eu já coloquei roupa para lavar também. A gradinha dele está aqui também, ó, na sala, então eu preciso guardar essa grade, né. Enfim, preciso dar uma organizada, tem remédio ali dele também, da castração. Preciso tirar um pó ali também, varrer essa sala e finalizar passando um pano. E aí E aí E aí Tchau. 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 Gente, deixa eu mostrar pra vocês a organização que está esse apartamento, meu Deus. Tô moída, cansada, mas valeu muito a pena, olha isso. Tirei pó também, organizei aqui, né? Passei um pano no chão, varri, o chão está brilhando e tudo no lugar, gente, bem organizado, graças a Deus. E, gente, pra finalizar, a cozinha, ó, sem nenhuma louça também na pia, nem louça pra guardar, fogão também limpinho, tudo organizado, gente. Só não coloquei no lugar os tapetes por causa dos cachorros, né? O Zeus ainda tá prendendo, então eu não coloquei nenhum tapete hoje. Meus amores, já estamos em outro dia por aqui, ontem, após a faxina, né, gente? Não consegui vir finalizar o vídeo pra vocês. Eu estava muito cansada, tomei um banho e capotei. A casa ficou bem limpinha, gente, nossa, cheirosinha, sabe? Pro final de semana, eu amo quando tá assim, mas não é sempre, né, gente? Tem que dar uma organizada. Não foi uma faxina detalhada, mas foi uma faxina pra colocar bagunça no lugar, pra guardar tudo, pra deixar tudo organizado e limpinho. Bom, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, por favor, deixe seu like, se inscreve no canal se você for novo e não esquece de me seguir lá no meu Instagram. Super beijo, fique com Deus, até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!